Queridos, nós louvamos por esta oportunidade tão maravilhosa de estar aqui esta tarde para adorar ao nosso Deus e receber da parte de Deus aquilo que Deus tem preparado para nossa vida neste dia. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos internautas. Você que está ouvindo a palavra, cultuando conosco esta tarde, faz a tua parte, compartilha, convida pessoas para estar adorando também neste momento. Diante de tudo que nós já ouvimos aqui esta tarde, eu quero me ater a esse texto em que li no livro de Jó, no capítulo 29, verso de número 2, talvez que você entrou agora, entrou online agora. Nós fizemos uma leitura no livro de Jó, capítulo 29 e lemos uma parte do verso de número 2. Louva a Deus pela vida da nossa irmã Rosa e a sua equipe. Nós tivemos a oportunidade neste final de semana de estar participando ali do encontro de mulheres ali em Petrolina e foi uma bênção aqueles dias para a glória de Deus. Pois bem, nós lemos um texto no livro de Jó, capítulo 29, e lemos o verso de número 2 que diz assim, Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Essa fala é uma fala do nosso patriarca Jó. O livro de Jó, o livro de Jó, como todos sabem, ele faz parte da galeria dos livros poéticos da Bíblia. São os livros poéticos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Jó é uma poesia, mas todos sabem, conhecem bem a história deste homem, deste patriarca, do seu sofrimento, de tudo o que ele passou e de como ele procedeu diante de tudo aquilo que ele passou. E nesse capítulo 29 nós vemos a expressão da alma do patriarca como que suspirando. Nós vemos nos textos ele dizendo com muita ênfase, Ah, quem me dera ser como fui nos dias passados. Nós vemos aqui, nesse texto, nessa expressão, um sentimento embutido, um sentimento de saudade. Mas saudade de que, pastor Jair? Qual a saudade que estava acometendo a vida do patriarca Jó? Ele sentia saudade do seu primeiro estágio, do seu primeiro estado. Ele sentia saudade dos seus tempos de glória. A Bíblia diz que Jó, quando você abre a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem fora de série. O maior do Oriente. Um homem querido, um homem abençoado, um homem bem casado, um homem com uma família linda, um empresário de muito sucesso. A Bíblia diz que era este homem, Jó, assim. Porém, nesse capítulo 29, ele não se encontra mais assim. Ele está passando por outro estágio na sua vida. O estágio de declínio. O estágio da perda. O estágio em que quase ninguém deseja passar por um momento como este que Jó passou. Mas aqui no capítulo 29, ele suspira com saudade do seu primeiro estado. Quando a Bíblia diz que certo dia, Deus está com uma reunião com os seus filhos. E no meio desta reunião vem o inimigo de nossas almas, o diabo, o Satanás. E Deus o reconhece ali naquela reunião e diz para ele assim. De onde tu vens? E ele diz, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus disse para ele, nesse teu passeio, nesse teu rodear, passastes na terra de Ur, viste lá o meu servo Jó, homem temente, sincero, reto, e que se desvia do mal, viste ele, ali é um crente, ali na cidade de Ur, tem um crente. A Bíblia diz que o Satanás olha para Deus e diz assim, também, só pode ser crente daquela forma, tu tens enriquecido, tu tens enriquecido ele, tem abençoado tudo que ele põe em a mão, desta forma, só pode ele ser um adorador, mas, toca em tudo que ele tem, e tu verás que ele vai blasfemar, ele vai se desviar, vai dizer que nem te conhece, que não vale a pena te servir. Deus olhou para Satanás e disse assim, vai lá, e toca em tudo que ele tem, só não toque nele, mas toque em tudo que ele tem, pois eu vou te mostrar, que ele não me serve, não me adora, apenas pelo que eu tenho feito, na vida dele, mas ele me serve, pelo que eu sou para ele. Pelo que eu represento para ele. E a Bíblia diz que Satanás veio, e, de uma forma, tremenda, acabou com tudo que Jó tinha, em frações de minutos. Acabou, com a sua lavoura. A Bíblia diz que desceu, fogo do céu, e, consumiu, toda a safra, do patriarca Jó. e correram, correu, um dos seus servos, porque os demais foi morto, e, disse assim, Jó, olha, fogo de Deus, ainda não entendeu, que era o inimigo, fazendo aquilo, e, colocou, em Deus, a culpa, e disse, fogo de Deus, desceu do céu, e queimou toda a lavoura, toda a safra, nós perdemos, queimou-se todo também, os teus servos, só eu escapei, para vir te trazer, a notícia, e a Bíblia diz, que mal esse, terminou de falar, chegou outro, e disse assim, olha Jó, nós estávamos, com todo o teu rebanho, no campo, e veio os ladrões, e roubaram tudo, mataram os servos, que estavam conosco, e só eu escapei, para te trazer, a nova, uma notícia, ruim, atrás de outra, existem momentos, na vida, que, esses propagadores, de mal notícias, eles chegam, nos alcançam, e traz notícias, terríveis, que nos tiram do sério, que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, se o coração, não tiver bom, até infartar, a gente infarta, porque uma mal notícia, após a outra, e aquela que veio, que culminou, que era para acabar, com a alegria de Jó, com a fé de Jó, e ele se desviar, e deixar de servir ao Senhor, chegou um e disse assim, Jó, os teus filhos, estavam dando, um grande banquete, na sua casa, de repente, veio um vento leste, deu nos quatro, o canto da casa, o prédio caiu, e todos os teus filhos, morreram, Jó, prepare-se, porque vai sair, da sua casa, dez caixões, com os teus filhos mortos, irmãos, não é fácil, uma situação dessa, e agora, o diabo, ficou à espreita, e dizendo, agora ele desvia, agora ele brasfema, mas a Bíblia diz, que Jó, quando teve, todas essas notícias, a Bíblia diz, que ele rasgou, o seu manto, se jogou na cinza, e disse assim, Deus me deu, e Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor, glória a Deus, o diabo, não esperava, por isso, o diabo, esperava, que Jó, se desesperasse, mas crente, que teme ao Senhor, crente, que serve ao Senhor, sabe, que algum sinistro, pode até vir, contra a sua vida, contra a sua casa, mas a sua fé, permanece intacta, louvando ao Senhor, glória a Deus, diante daquele episódio, diante daquele retorno, que Jó, deu ao inimigo, o inimigo sai, de cara, no chão, de cabisbaixo, e quando ele vai passando, aí Deus não o deixa passar, Deus diz, e aí, o homem é crente, ou não é? estar ainda me servindo, tiraste tudo, com a minha permissão, tiraste tudo, o que ele tinha, mas ele ainda permanece, crente, me servindo, e me adorando, mas, o inimigo é sempre, desse jeito, ele não, ele não se entrega, tão facilmente, ele olha para Deus, e diz, mas, ele ainda tem saúde, ele ainda está bem, toca na saúde dele, e você vai ver, que ele vai te negar, porque, ele ainda tem a tua bênção, na tua mão, vai trabalhar, vai se esforçar, e tu, que és senhor de tudo, vai dar a ele, de novo, então, desta forma, ele pode permanecer, adorando, agora, toque na vida dele, toque na saúde dele, para ver que ele não vai, murmurar, para ver que ele não vai, blasfemar, aí Satanás, de novo, porque, acreditava em Jó, confiava, que Jó, era crente de verdade, Deus, apostava em Jó, e eu e você, precisamos ser, desta mesma linha, precisamos ser, deste mesmo jeito, mostrar sempre, para Deus, que ele pode, confiar, que a gente, vai continuar, servindo a ele, que a gente não vai sair, da sua presença, por nada, porque uma prova veio, porque uma dificuldade veio, por quê? Porque a gente sabe, que a dificuldade, vem, mas Deus está no controle, da nossa vida, Deus está no controle, de tudo, e ele, é Senhor, de cada um de nós, Aleluia, Deus falou de novo, com o inimigo, daquela forma, aí o diabo, disse assim, e o que eu faço? Deus disse, vá lá, e toque, na sua saúde, só não toque, na sua alma, e o inimigo, vem furioso, querendo acabar, querendo matar, mas Deus disse, toque apenas, na sua pele, toque apenas, no seu corpo, você não vai, matá-lo, e a Bíblia, diz que ele vem, e fere Jó, com uma chaga, maligna, uma mistura, de lepra, com elefantias, de uma forma, tremenda, o Jó, adoeceu, a tal ponto, de ficar, irreconhecível, a tal ponto, de ficar, mal cheiroso, de uma forma, que as próprias, unhas, do Jó, caíram, ele, exalava, mau cheiro, ele, estava mal, a sua saúde, não estava, bem, mas, neste momento, quando o inimigo, de novo, pensa, que Jó, vai, largar tudo, que vai, dizer, que não vai servir a Deus, que não vale a pena, servir a Deus, daquele jeito, a mulher, chega também, e diz assim, amaldiçoa, teu Deus, e morre, ele, não faz isso, repreende a sua esposa, mas, não faz aquilo, que ela, orientou, chega, os seus amigos, e começa, a acusá-lo, de pecado, a dizer, que, uma pessoa, que serve ao Senhor, e que é íntegra, e que é fiel, não pode, de forma alguma, passar por aquilo, porque, Deus o guardaria, Deus o livraria, mas, Jó, mesmo, diante de tudo isso, da afronta, dos seus amigos, daquela fala, da sua esposa, ele, não se desespera, ele, não larga tudo, e quando, você abre, a sua Bíblia, lá no capítulo, 19, do livro de Jó, você vai ver, ele falando, a partir do verso, 22, 23, 24, e 25, Jó, com muita fé, com muita confiança, ele diz assim, ah, quem me dera, eu ter, quem me dera, eu ter, agora, uma caneta, de ferro, para esculpir, em uma rocha, e eu colocar lá, porque, eu sei, que desta forma, em que eu estou, eu não vou perecer, eu não vou, a minha história, não termina aqui, isso é apenas, uma prova, em mim, é apenas, uma pausa, mas eu sei, que o meu Redentor, vive, e que ele vai se levantar, sobre a terra, e eu, ainda, neste corpo, eu verei, o Senhor, por agir, aleluia, você verá, Deus, agir, na sua vida, você, não vai morrer, assim, você, não vai morrer, em Lodebar, você, não vai morrer, no anonimato, no esquecimento, não, você, não vai morrer, chagado, destruído, não, porque Deus, está trabalhando, o teu Redentor, vive, e ele, vai virar, o quadro, vai virar, a página, da tua história, e vai fazer, coisas grandes, acontecerem, aleluia, Jó diz, ah, quem me dera, eu ser, como eu fui, nos dias, passados, quem sabe, você que está aqui, você que está, aí do outro lado, um sentimento, de saudade, invade, a sua vida, você, pensa, você, fala, com os seus botões, fala, consigo mesmo, ou até, com os seus amigos, e as pessoas, notam, uma diferença, em você, você, está diferente, de como você era, quem sabe, você, não está, adorando, mais, como adorava, você, não está, orando, mais, como você, orava, você, não está, mais, lendo, a palavra, de Deus, meditando, nela, como você, meditava, talvez, você, não estar, evangelizando, mais, como você, fazia, você, saia ao campo, você, ia aos hospitais, você, ia aos presídios, você, evangelizava, seus vizinhos, você, evangelizava, dentro do ônibus, você, evangelizava, no hospital, você, evangelizava, na faculdade, evangelizava, no trabalho, mas, alguma coisa, aconteceu, que você, mudou, um pouco, você, não estar, mais, como era, talvez, a tua alma, ela, dentro de ti, ela, clama, o espírito, sente saudade, da intimidade, que você, tinha, dos momentos, em oração, nos momentos, na casa do Senhor, dos momentos, que você, ia, aos círculos, de oração, chegava, de manhã, orava, ouvia a palavra, adorava, e quem sabe, você, estar um pouco, parado, quem sabe, você, estar, afastado, da casa, do Senhor, mas, esta tarde, Deus, está te dizendo, volta, para mim, porque eu, te remi, Deus, está dizendo, para você, meu irmão, que está, meio, encostado, talvez, se entristeceu, com alguma coisa, mas, a Bíblia, te diz assim, ainda, que se levante, o Espírito, do Governador, não deixa, o teu lugar, volta, a fazer, o que você, fazia, volte, ao primeiro amor, Deus, está, querendo, vê-lo, de volta, talvez, o teu Espírito, está dizendo, como o Espírito, de Jó, disse, a quem, me dera ser, como eu fui, nos dias passados, aleluia, você precisa, de renovo, e Deus, estar aqui, hoje, para te renovar, Deus, estar hoje, aqui, para te encher, da sua graça, e você, saltitar, na presença, do Senhor, não se conforma, em não estar sentindo, o poder de Deus, não se conforma, em estar vivendo, uma vida, longe, da graça, de Deus, aleluia, hoje, é tarde, de restauração, hoje, é tarde, de mudança, hoje, é tarde, em que o Espírito Santo, vai em tua direção, e vai te abraçar, e que você possa, mesmo passando, por grande dificuldade, mas que você possa dizer, como o salmista disse, ó minha alma, porquê te perturbas, dentro de mim, espera em Deus, porque ainda eu, o louvarei, Deus quer ouvir, o teu cântico, Deus quer ouvir, tua voz, Deus quer ouvir, aquilo, que você, tem a dizer, para Ele, se for um pedido, de perdão, dobra teu joelho, pede perdão, porque o teu Deus, Ele é rico, em perdoar, se você está precisando, de força, diga Deus, me dê força, e neste momento, quando você, pede força, Deus diz assim, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te dou força, e eu te ajudo, receba, ajuda de Deus, esta tarde, levanta a tua cabeça, levanta a tua mão, e adore ao Senhor, porque Deus, Deus está indo, ao teu encontro, Deus estará, aí no teu lar, Deus estará, aí com você, falando ao teu coração, ah, quem me dera ser, como eu fui, nos dias passados, Deus quer te fazer, um vaso novo, Deus quer, trazer você, de volta, a uma dimensão, do Espírito, qual, você, talvez, nunca experimentou, você já tem, uma experiência, com Deus, mas Deus quer te dar, uma experiência, muito maior, para que você, esteja, com Ele, junto com Ele, de mãos dadas, e dizendo sempre a Ele, assim, Senhor, conte comigo, eis-me aqui, eis-me aqui, para te servir, Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua obra, eis-me aqui, Senhor, para fazer missões, para orar, por missões, para contribuir, por missões, conta comigo, assim como, o profeta Isaías, sempre dizia, eis-me aqui, envia-me, a mim, Jó, nesse, versículo, 2 do verso 29, primeiro, ele tinha saudade, segundo, ele tinha, esperança, ele tinha esperança, que Deus, iria, restaurar, a sua sorte, Jó, teve muitas percas, na vida, perdeu a compreensão, da esposa, dos, dos, dos amigos, perdeu, a sua riqueza, perdeu, a sua saúde, perdeu, o seu status, por alguns momentos, por alguns dias, mas, ele tinha a certeza, que Deus, que é restaurador, o restauraria, e Deus, o restaurou, quando nós, abrimos, a nossa Bíblia, lá no capítulo 42, do livro de Jó, a Bíblia diz, que Jó, recebeu, uma fala de Deus, Deus dizendo, vai orar, pelos teus amigos, e quando ele foi, orar, pelos seus amigos, a Bíblia diz, que Deus, virou, o cativeiro de Jó, Deus é aquele, que vira cativeiro, Deus vai virar, o seu cativeiro, Deus vai mudar, a tua situação, você, não vai, continuar, nesse estágio, por muito tempo, Deus está escrevendo, algo novo, ao teu respeito, Deus está escrevendo, algo novo, a sua família, a respeito, de tua família, Deus está escrevendo, algo novo, a respeito, dos teus negócios, da tua empresa, dos teus comércios, daquilo, que é o seu empreendimento, Deus está trabalhando, por você, e você vai voltar, vai entrar no ar, talvez, e vai dizer, Deus restaurou, Deus fez, eu tinha perdido tudo, mas Deus me trouxe de volta, Deus me abençoou, abençoou minha casa, abençoou minha família, abençoou meus negócios, minhas empresas, e eu estou bombando, porquê? Porque Deus é grande, a mão de Deus está estendida, sobre a sua vida, receba a mão de Deus, sobre a tua casa, aí agora, sinta uma presença de Deus, aí dentro do teu lar, Deus está na tua sala, Deus está na tua cozinha, Deus está na tua dispensa, Deus está no teu quarto, sinta a presença de Deus, dentro do seu lar, oh, aleluia, aleluia, Jó, em uma das suas lamentações, ele lamentava, a falta de sentir, a presença de Deus, mas Deus mostrou para ele, que estava, tão juntinho, tão pertinho, Deus diz, não temas, eu estou contigo, não se assombre, às vezes o problema vem, e você teme, você se assombra, mas Deus está te dizendo, não te assombres, eu sou o teu Deus, aleluia, eu sou o teu Deus, Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai dar de volta, aquilo que você perdeu, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te dar de volta, desta vez, valoriza, desta vez, valoriza, Deus vai te dar uma nova oportunidade, Deus é Deus de oportunidade, e Deus vai te dar outra oportunidade, Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua situação, Deus vai transformar o teu lamento em regozijo, o teu pranto em alegria, se prepare para dar o culto de ação de graça, se prepare para convidar os teus amigos, para adorar contigo, porque Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai fazer chegar na tua mão, então somente obedeça, a voz do Senhor, e a palavra de Deus, e você vai se enquadrar, no livro de Deuteronômio, o capítulo 29, quando diz assim, se obedeceres as minhas palavras, e os meus mandamentos, todas estas bênçãos virão, e te alcançarão, olha, não é você que vai correr, atrás da bênção de Deus, a bênção de Deus, vai correr atrás de você, e vai te alcançar, serás uma bênção no campo, serás uma bênção na cidade, Deus vai abençoar o teu cesto, a tua maçadeira, vai abençoar o fruto do teu ventre, vai abençoar os teus gados, as tuas cabras, o teu rebanho, Deus vai abençoar, a Bíblia diz também que você vai ter condição, Deus vai mandar muito, para o teu celeiro, de forma que, você vai emprestar, a muitos, e não precisará, pedir emprestado, Deus fará, com que os teus inimigos, venham, e prostrados, estejam diante de ti, porque o nosso Deus, é aquele que faz coisas grandes, e maravilhosas, e eu quero deixar, para a sua meditação, ainda, lá no livro dos reis, capítulo 3, e o verso de número 18, Deus te diz assim, o que eu vou fazer, na tua vida, é grande coisa, vou fazer, muita coisa, e isto, ainda é pouco, isto, ainda é pouco, o que Deus vai fazer, então somente, levanta a tua cabeça, adora a Deus, com alegria, se você está desviado, da casa do Senhor, faz a tua volta, volta para o Senhor, você que não é crente ainda, Deus não te perde de vista, fala, e entra em contato, aceita Jesus, ou aqui, esta tarde ainda, ou procura o templo, mais perto de tua casa, e faz o teu negócio, com Deus, faz o teu acerto, com Deus, porque Deus não te perde, de vista, Deus te ama, tem negócio contigo, e com a tua família, e Ele vai realizar, os seus sonhos, e os seus planos, no teu viver, volta-te para o Senhor, aceita o Senhor, e faça, aquilo que Deus quer, que você faça, faça, aquilo que está, dentro da vontade de Deus, e você vai ver, Deus abrir porta, fechar covas, fazer coisa, maravilhosa, na tua vida, na tua família, e nos teus negócios, que Deus abençoe, a tua vida, e saiba, Deus não te perde, de vista, Irmã Rosa, Deus abençoe, agora você pode fazer, a sua contribuição, através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo, do seu banco, clique na opção Pix, e em seguida, vá na opção transferência, depois, é só digitar, a nossa chave Pix, que pode ser, o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou nosso celular, 8198883 2755, verifique se a contribuição, é para a Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, em Abrelima, Pernambuco, confirme a transferência, e depois siga, o procedimento do seu banco, anote nossas chaves Pix, para não esquecer, CNPJ, 11 120 490 0001 86, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, 8198883 2755, você está contribuindo, para o crescimento, da obra de Deus, e-mail, e-mail, e-mail,